Eu queria que a senhora falasse um pouco da visita do presidenciável Ciro, a roda de conversas, e sobre essa posição dele de apoiar a senhora como possível candidata a governo do Estado. Eu fico muito feliz de ter hoje Ciro Gomes aqui no nosso Estado, na Paraíba, iniciando com Campina Grande, a minha cidade que eu tanto gosto. E todos nós sabemos da competência de Ciro Gomes. Ciro Gomes é um dos políticos mais competentes, mais inteligentes que temos no Brasil. E hoje tem uma trajetória que já foi prefeita, é caixada no alto, federal, ministro. E tem o preparo que todos nós precisamos para tirar o Brasil da situação que nos encontrou hoje. Estão unidas aqui várias pessoas que têm uma coisa em comum, que é a preocupação com o futuro do nosso país. E Ciro Gomes vai aqui conversar, debater e mostrar qual o novo rumo que podemos juntos dar a esse país. Então eu estou muito feliz dessa mudança, fazer parte do PDT e Campina Grande e a Paraíba. E sobre, para mim, é uma honra meu nome ser lembrado como vice-governadora. Eu digo sempre que desde o dia que eu assumi a função de vice-governadora, que eu me acordo e agradeço pensando o que fazer para melhorar a vida do povo da Paraíba. E eu estou sempre pronta, mas eu digo, ainda não é hora de falar em candidatura. Vamos dialogar com o PDT e o PSDB, aliados desde 2010. Então, com o PSB, o PSB de Ricardo Continho e o PDT, aliados desde 2010. E eu acho que é hora de construirmos diálogos. Mas eu não tenho certeza que esse nosso lado, essa forma de governar a Paraíba, que faz com que a Paraíba esteja diferente, crescendo, esse lado será também aqui na Paraíba, vitória e o nosso.